Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! Hello, family! Hello, everyone! Hey, students! I love you so much! Olha, eu vim agora, especialmente nesse vídeo, pra explicar pra vocês como que será hoje a nossa aula de inglês, ok? Então, olha só, você está no caminho certo assistindo a esse vídeo primeiro. Depois que você assistir esse vídeo, o nome desse vídeo é Vídeo Explicando a Atividade de Hoje, ok? Depois que você assistir esse vídeo, vocês vão copiar uma atividade... Na verdade, vocês vão copiar três atividades no caderno de inglês. Atividade 1, copia, responde. Atividade número 2, copia, responde. E a atividade número 3, copia e responde. Depois que copiarem e responderem, aí vocês vão assistindo ao vídeo 2, pra fazer a correção. Depois ao vídeo 3, pra fazer a correção. Depois ao vídeo 4, pra fazer a correção. Olha só, vocês vão começar a copiar a partir daqui, ó. Só um minutinho que eu vou mostrar. Ó, students, eu estou dando um exemplo do terceiro ano A matutino, tá bom? Mas vai ter o terceiro ano A, vespertino, e o terceiro ano B, vespertino. Ó, vou colocar aqui, ó. Assistir, vídeo explicando as atividades de hoje. Que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Depois, vocês vão lá pro passo 1, que é pra copiar as atividades no caderno de inglês. Olha aqui, ó, o passo 1. Passo 1, aí eu tô explicando de novo. Aí, olha aqui, a partir do cabeçalho, ó. Colocar aqui o cabeçalho e complete. Que dia é hoje? Teach a Vanessa nome. Aí vem aqui, ó, número 1. Complete as frases com do ou das. Aí vai ver aqui, ó, os pronomes. E aí vai colocar do ou das. Depois que copiarem, respondam as atividades, tá bom? Aí depois copia, vai lá o número 2. O número 2 é pra completar com o verbo to be. É pra colocar só am, is, are. Colocando aqui, ó, tá bom? Copiem e aí depois respondam a atividade. Só depois que responder é que vai lá no vídeo 3, que vai conferir a atividade. Aí depois copia o número 3. Complete as frases com o work ou o works sem o S, o work sem o S e o works com o S, ok? Aí vocês vão completar aqui nas frases, ó. Depois que copiarem tudo, aí vocês vão lá assistir ao vídeo, ó, o vídeo número 1. Eu vou explicar de novo, aliás, vocês vão revisar o do e o das. No vídeo 2, eu vou corrigir a atividade número 1. No vídeo 3, ó, no vídeo 3, eu vou corrigir a atividade número 2. E no vídeo 4, eu vou corrigir a atividade número 3, ok? Aqui segue os links pra vocês assistirem. Não esqueça do desafio, Happy Father's Day, ok? Pronto, students, muito fácil, copiando essas atividades que começam aqui, ó, pelo cabeçalho, ó. Copiando a atividade número 1. Atividade número 2. E atividade número 3. Vai copiar e vai responder. Depois que responder, aí vai lá assistir o vídeo 1, depois o vídeo 2, depois o vídeo 3 e por último o vídeo 4, ok? Então, students, bye, bye. Ah, uma outra coisa. Caso vocês não se lembrem, a Títia colocou aqui, ó, tabela dos verbos estudado em inglês. É pra vocês fazerem uma revisão. Olha aqui, ó, o verbo do e o verbo does, o verbo auxiliar. Olha, eu uso conforme o quê? Conforme os pronomes em inglês, os pronouns. Aí depois vem aqui, ó, o que significa? Where, onde, what, o quê ou qual. Aí depois, ó, o verbo to be e o verbo to work. Ó, o verbo to be. Aqui é o verbo to be. Aqui é o verbo to work. E aqui são os pronomes. Cada verbo to be vai ser de acordo com cada pronome. E esse aqui, ó, o work ou works também vai ser de acordo com os pronomes. A Títia explicou isso bem direitinho. Qualquer coisa, pode consultar essa tabela, copie no caderno, pode imprimir. Tá bom, students? So, bye, bye.